Mas tu pode fazer loucura com ele? Coisa errada? Não falaram nada Deixa eu dar um salve ali na Milena Que ela tá boladona E aí, badalinhanta Já sai da praça aí, rapaziada Bora, bora A praça agora é nossa Adianta aí, bora, bora A praça é nossa Não arruma o problema e fica aqui não, hein Só pra tirar minha cara de... Qual é a da do relacionamento compartilhado? Não, não, você sabe que o Alisson tava me falando ali Quem? Te falou o quê? O Alisson O Alisson? Pô, esse Alisson é um boca de sacola, né? Não é porque ele pega a mina e depois as mina tudo separa As mulher separa dele porque não vê essa lata feia dele Aí ele quer acabar com o relacionamento dos outros, ué? Ele perguntou, né? Não, ele falou assim Ué, você ainda tá... Você ainda tá com... Com o BK Pois é, por que ele não vem falar isso na minha cara? Ele só fala nas minhas costas Tá querendo pegar minha mulher e me fala, pô Calma e chama Cadê esse bicho? Tá aqui na praça ainda? Esse bicho tá aqui na praça? Cadê ele? Tá aqui na praça? Deve tá Cadê? Olha ali, se é algum daqueles ali da balavulha, ó Vê lá Ah, tá ali por ali, ó Deixa eu te falar o que ele falou Ele falou Não, eu vou chamar ele aqui Eu quero ver ele falar na minha cara Calma aí Calma aí, espera aí rapidão, rato Cadê? Cadê o Alisson aqui, hein? Ah, não, Lúcia O Alisson? Cadê? Ah, tá por aí, meu bem Cadê? Cadê o cara, mano? Ele saiu, hein? Chama ele aí, chama ele aí pra me dar um salve nele O Alisson O Alisson O Alisson Tá sem condição de ficar aqui, véi É, tá te procurando aqui, ó Tá sem condição É, 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 é Tá ali procurando Uh, tá te procurando, véi Cadê? Cadê o Alisson? Cadê o Alisson? Tá falando o quê? Ih, caralho Bixi Vai aí, Alisson Cadê o Alisson? Já sei o que é Caralho, Alisson Cadê ele? Cadê ele? É, sério, pô Cadê? Cadê? O que houve? 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 O que houve, viado? Pô, vagabundo não fala na minha cara, né A isso aí, cusão Ah, ele só fez merda de novo Tá, ele tá aqui Ô moço Ih, pai, fala aí Consegue dar um sangue aí pra mim não, amigo? Dá não, mais ou menos 50kg Dá um pulo Valeu Pega aqui, mano, pega aqui Pega aqui Okzão aí, mano Calma aí Deu bom, pai? Não, você não consegue não, você tá se recuperando Não tá recuperando de novo, tá só Valeu, valeu Sem camisa que eu achei total Aqui ó, carro branco ali Onde a GL Mercedes branca ali, ó Aí, aí você Se enrola No tempo, rapaziada De notar essa Qual é, amigão? Essa parada em vocês Ali atrás Ninguém dentro não, cara Pô, manda o cara desse Eu vou ficar indo atrás do carro dele, pô Ué Ninguém dentro não, cara Tá aí, cadê o maluco do carro aí? Cadê o Alisson? Tô aqui Fala comigo Ah, chega aí Conversado, chega aí Só tu O cara gritando Qual é a cena aí, malucão? Vai ficar falando mal de mim nas costas aí Na frente da minha mulher Pô, ela tá passando a visão que tu tá falando que eu tô traindo ela Qual é a cena, tio? Tu tem prova do bagulho Ah, brincou com ela Não gostou da brincadeira não, viu? Puxa, ela tava resinhando também Tava resinhando também? Pois é, ela já me dá um salve aqui aí Tu quer acabar com o meu relacionamento, mano? Tá pagando de talarico na situação? Calma aí, vem cá Eu conheço a Milena Tava zoando com ela, diabos Pois é Aí na minha frente ninguém fala nada Chega nas minhas costas Os caras atacando o pau em mim, mano Qual é a cena, tio? Não, eu não tava zoando com você? Oi, cê falou que Ah, meu relacionamento é aberto Não, não Eu brinquei E outra, sabe o que ele falou? Que, tipo, só entraria na balavô Se eu estivesse solteira Mentira Para ele, gadão Não te gadei Alisson, cê vai mentir Você vai mentir Alisson, tinha muita gente Não, cê falou que Eu só entraria na balavô Se eu estivesse solteira Porque, tipo, assim Eu não entrei ainda, né Eu ia entrar, tá ligado? Mas eu te gadei Não, cê não me enganou Cê falou isso Que meu relacionamento é aberto Que eu sou corna Aí depois que eu falei Que cê ia vir aqui Eu falei Não, não Tô brincando BK é o mais fiel da cidade Não, o bagulho de corna Foi bagulho assim, não Cê sabe por que Ele foi uma foto Eu não te concentrou, sabe? Aí Tá bom Cê vai mentir na frente dele? Tá bom, então Sai, sai Não, eu sou mentirosa Eu tô sendo mentirosa Aí tu passa a mó visão errada Calma aí Já pede pra esse mano empanar Vai lá, vai lá, colega Oi? Não, caralhinho Aí tu passa a mó visão errada Aí pra mina Aí eu fico feio na situação Tendo que me explicar Por uma parada que eu não fiz Aí cê tá de brincadeira, hein, Anderson? Não, cara, eu brinco com ela, mano Não brinco mais Eu 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 sabe que eu sempre brinco E essa peranha me baniu do DC Tá lazer, então, mano Só pra saber essa ideia Não, tá suave Fechou? Eu só acho erradão Essa tua conduta aí de querer Não, tá suave Dar ideia na mina E passar essa visão errada Fechou? Tá suave, pô Tenho que ter opinião Tá suave Essa é a ideia mesmo Valeu Pega, fé fé Ainda O que é isso? Qual é, Rosinha? Gente, a gente trocou o cabelo Dá um pulinho, dá um pulinho Pô, o que que cê fez aí? Botou uma tatuagem? Ué, cara Só vê agora Não, você não Ela Coloquei Mas isso aí é É tatuagem nova mesmo? É uma parada É tatuagem Pois é A maior ideia é errada desse cara, hein, Milena Não, eu acreditei Na minha frente ninguém faz Fala nada Vagabundo Mas você sabe Mas assim, tipo Nas costas Bota pra quebrar, né Ai, essa do pescoço Ficou chave Essas máscaras aí, hein Não, curti o WD Tá, eu vou fazer No braço É Milena É Milena, né, amor? Tatuagem de bandido Esse cara aí era mundo, porra Ué Que mundo, parceiro Só se eu te enganei Porra, você o carro aquela vez Ah, qual é, GD? Dá licença Aí, várias vezes É, roubou meu carro E esse pagode Desenvolta ainda Casquei o Pixi, moleque Deixa eu usar uma agulha aqui Deixa eu ir ali ver um corre rapidão Lá, ele várias vezes Pô, esse cara de rosa Eu não sei o que ele tá querendo, não Quer uma voz aqui, mano Oi, é o que? Que é na voz Eu, o Lacoste Que que é que tá toda hora relando em mim aqui Foi lá não tô não, pô, tô louco Pode crer Chega aí Espadinha Vem cá, ô loucona É Coisado pra mim É o que? Tá todo coisado pra mim Vamos tomar aqui um cafezinho aqui Que que é que tá acontecendo que tu não tá brotando direito Ah, tá ligado Tô ligado não Tô, sei lá Tô muito afim de acordar, não Desenhumada E aí, tô acordando Esse presente aqui pra tua Cadê o Chirico? Você poderia me dar? Tá, acho que tá ali no carro Quer pegar ele? Eu sou lixo, né? Ah, beleza Quero dar ele Ah, você tá deixando o carro pra não perder Olha, assim Tem o lixo bem ali Ah, um lixo, boa Gostei Tá guardado ali no porta-mala Cipá Bora ali Bora Chega aqui Deixa eu enganar, cara Vixe Vixe Vixe, né, Sky? Ô, quem que é na moto aí? Qual foi? Mandou cinco reais A mina só te coloca em boqueta Resenha com os caras Te dá miguento Fica aí de corno manso Ó, que isso Qual foi isso? Ah, mas é bom ser um corno manso às vezes Homem sem chifre é um homem defesa, entendeu? Qual o carro que tá Utilirica, galera M2, mano M2 Vagabundo vai te machucar O vagabundo vai te machucar Deixa eu ver Tá aqui o tirolipa, mano Ó Vou dar uma rosinha pra ela De tão fofo que eu sou, tá vendo? Caraca, 70 munição de rifle quebrou Xete, dei mole, mano Caceta Pega aqui, cocota Vem cá Aí, ó Peraí, você pode tomar isso aqui? Ah Valeu Pega aqui um simpato também, ó Tão lembrado de mim, entendeu? Tá bonitinho Uma florzinha também Um dadinho também Certo? E vem legal essas ideias aí, hein? Vai acreditar em mentiroso na situação Depois eu que fico feio aqui na cena Não, eu não acreditei Eu só te perguntei, cara Só perguntou, né? Nem isso, mano Eu tô tendo sem acordar Eu não sei o que que ele viu, né? Ele não quis falar Aí, quando eu falei que ia te chamar Ele começou a falar Não, eu tô brincando E pá Ah, suave Mas eu já tinha te chamado já, hein? Não é isso? Entendeu? Entendeu Tô te ouvindo, não? Falei, entendeu? Você tá bolado? Não, tô bolado, não Você tá estranho Suave, então, mano Tô com a cabeça doendo Hoje eu tô cansado Eu vou dormir Tô afim de me estressar, não, entendeu? Até hoje não me respondeu no Insta Né, vagabundade? GD Qual é teu Insta, mano? Passa teu Insta aí, pai Eu vou te responder Terminando a hora Como é que é? Como é que é? Vou dormir Depois a gente fala Vai dormir? Uhum Demorou, então Você tá todo estranho aí Eu, hein? Sabe, mano Eu tô todo estranho Eu não tô, não Pô, da última vez que eu te encontrei Aqui na praça Pediu um ligãozinho pra tu Tu nem me deu um beijo Meteu um macho, entendeu? Mas você Ué, segundo o que você falou Não, não quero mais Tô fora Daí eu saio de parto Tá, mas eu falei E isso teve um motivo, né, passo? Então, mas você Que não quis mais Não fui eu, cara Eu ia dar Mas aí você Aí você falou Ah, tô fora Um bagulho assim Aí saio de parto Porque tu falou alguma ideia errada, entendeu? Tu falou que tu ia pra balavão Um bagulho assim Eu falei, ixi, fuja Então, aí você vem falar Que eu que não quis dar um beijo E você que não quis Exatamente Aí, pô, tu nem Tá ligado Mas é isso, pô Tá suave Eu que tenho que convidar Pra fazer os bagulhos Se não, nada Eu que tenho que chamar Eu Tô vendo que esse relacionamento Aqui tá nas últimas Papel reto Suave, então Eu tô passando a ideia, né, mano Do que eu tô vendo aqui O relacionamento tá quase acabado Tá ligado? Você acha isso? Tudo bem Eu acho Quem sou eu pra falar alguma coisa? Mal brota na cidade Daí quando brota Não dá nem um linguãozinho Fica aqui com minha garganta seco o dia todo Ah, para Mano, quando eu brotei Teve uns bagulho aí Daí não deu tempo De a gente ver Essa semana aí Teve muita coisa Muita ação Acabou de falar Que tá desanimada Que não tá fazendo nada E teve muita ação Vai meter dessa? Não teve, não É o que, cara? Quando eu... Ah, suave, tô falando pra você Cara Não deu pra gente se ver, mano Não tá você, pô Eu que tô mandando mensagem Ah, suave, né Cada um sabe do seu cada um, entendeu? GD mandou 5 reais Arroba GD Plays Você não me entende, mano Arroba GD Plays Deixa eu ver Eu vou dormir, tá bom? Beijo, se cuida Tchau Arroba GD Plays Yt Demorou GD Vou te dar um salvezão lá Humilde Rapaziada, mano Na moral, véi 21 sub Mano, vamos bater os dois cards sub hoje Humilde Papo reto Faz a boa aí, mano Geral Cara, esse cara Se ele não tá querendo me matar Ele tá querendo alguma parada comigo, véi Mano, 21 sub é o que falta Não cobrei Sub é a live inteira Faz a boa aí Quem puder virar sub, rapaziada Vai me ajudar muito, mano A gente bateu esses dois cards sub hoje Será que gera, chat? Ó, botando, botando o demo aí, ó Valeu, JC Ó, você roubou meu carro e te mata Ó, é, malucão É, agressividade, né? Como é, amigo? Eu tô achando que esses caras, mano É que, tipo assim, um coro não reconhece o outro Tá ligado? Quem tá dizendo que eu sou coro Eu acho que Já foi Vocês não acham, não? Que um coro não reconhece o outro Deixa eu ver se é Nossa, se é louco que carro é esse, véi Tá louco, mano Aí, esse carro aqui é de bandido, hein, chat Ó, ia, mano Minha nossa senhora Não é verdade que um coro não reconhece o outro O Ligerinho mesmo me reconhece, pô Não é não, Ligeras? Tá tendo treta aí, mano Eu acho que é isso Eles vão querer armar base Eles vão querer fazer base É, mas não faz a hora que eles armam É bom até ativar É, eu não vou ativar esse bagulho, rapaz Ô, Smoke Smoke Tá com meu carro? Deixa eu ir no P1, hein Vem na garagem Bora, tio Peraí Pega o BB3 aqui, rapaz Pusquei aqui, pô Os pavelos Pega o BB3 aqui, rapaz